E aí Minions, beleza? Aqui quem fala é o Z-League e hoje com mais um vídeo de Kona Exiles. E aí está o nosso amigão, o nosso bárbaro, Ineos, fazendo a dancinha da guerra, porque hoje é matar ou morrer. É isso mesmo. Hoje a gente vai enfrentar uma tribo. Não sei se vocês lembram, mas em um dos vídeos a gente explorou aqui essa área, mas eu acabei ficando sem equipamento. Então eu tive que abortar a missão e voltar para casa. E aí tive um templo ali bem grande e eu achei interessante. Eu passei por lá na hora de ir embora e parecia ter bastante gente. Tinha alguma coisa no fundo que não dava para ver porque estava bem escuro. Então a gente vai lá hoje ver o que tem. Se tem alguma coisa boa, se está ativado ou não, porque nem tudo no jogo ainda está ativado. E para isso já estou equipado aqui. Dessa vez estou levando a Ambrosia para não correr o risco de morrer. Quer dizer, o risco é grande, mas vamos correr menos risco dessa vez. Eu mudei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Chega de dançar, Ineos. Eu fiz um tridente. O tridente é uma arma bem legal, tá? A diferença é que ela é meio lerda. Ela não é que nem a espada. Mas ela tem um alcance maior e se você souber usar ela, ela pode ser bem útil. Mas de qualquer forma estou levando a espada e o escudo que é igual a espada, não tem igual, cara. Ela é bem mais ágil. E eu fiz também a besta. Esse crossbow. Ela é boa também. É diferente do arc flecha. O arc flecha é mais rápido, mas o crossbow é bem mais preciso. Só que para carregar demora mais. Mas vamos fazer um teste. Eu estou levando aqui também esse virotes, que colocaram o nome da munição. É abismais, que é feito com aquela... com algum item. Não sei o que era. Se era presa, sei lá, daquela cobra serpente lá que a gente matou no outro vídeo. E estou levando essa daqui, que é virotes de fogo. Vamos ver também se é bom. Nem cheguei a usar ainda. Estou levando essa máscara aqui, que eu não... Eu acho que eu já comentei com vocês, mas não consegui gravar, infelizmente. Mas tem também... Tempestade de areia no jogo. E o negócio fica caótico. Eu passei por ela duas vezes, só que eu não reparei se eu tomo dano. Mas você não consegue enxergar nada e está bem bacana. E essa máscara diz que ela te protege. Você consegue enxergar, sei lá, ela filtra a poeira de tempestade de areia. Vamos ver aí. Eu não sei, não cruzei. Se a gente passar, de repente, por uma tempestade, a gente vê aí, a gente equipar ela rapidinho e vamos ver o que após a diferença. Bom, vamos lá. Ah, pessoal. Resolvi parar aqui no caminho só para mostrar uma coisa para vocês que eu esqueci. No meio do deserto tem esse buracão aqui, que se a gente olhar, olha o que tem lá embaixo. Olha o tamanho do bichão ali. Parece também uma arena ali, não sei o que que é. Só que, lógico que a entrada não deve ser por aqui. Não deve ser, senão, se a gente pular aqui, a gente vai morrer. Eu acho, tenho quase certeza, que a entrada dele é naquele templo ali perto de casa. perto do rio ali, aquele que eu falei que tinha esqueleto e você pega a mácula. Mas eu não quero ele sozinho, não, cara. Ali deve ser perigoso. Vem somente por causa da mácula. A mácula chega a tirar 50% da tua vida e da tua estamina, então você já chega lá tudo ferrado. E os esqueletos não são fáceis, não. Então eu vou ver se eu consigo algum do meu clã para vir comigo aqui. Aí eu entro e tento passar e eu gravo aqui para vocês. Mas o bichão ali é grandão, hein, malandro? Vamos ver. Bom, vamos seguir aqui. Cadê o... Deixa eu ver. Para cá. Chegando lá eu volto, peraí. Chegamos ali, ó. O templo. O negócio é monstrão, malandro. Sempre as vienas chatas. Não aguenta um peido mais. Só serve para enfraquecer. Ali, ó. Tem uma galera pelo que eu vi ali. Eu cheguei só pertinho, só corri ali. Não quis me aprofundar também para não estragar. Vamos ver a potência da besta aqui. Matar o besta como a besta. Vamos ver se vai. Ai, caramba. Não é tão prefíso assim. Tem que ser mais para cima. Olha. Ah, eles fizeram mais atualizações ainda. Não sei se eu comentei agora, ó. Eles tomam, eles vão para trás um pouquinho. Cadê a rua? Opa. Então ficou menos apelão, porque estava impossível. Você dava uma porrada no cara, tinha um monte, aí você ficava muito na desvantagem. Agora ele toma uma porradinha e vai para trás. Morreu. Vem cá, ó, perdido. Ai, caraca. Vem. Vai na espadada mesmo, vai. Toma. Vamos ver mais gente ali. Eu sei que tem dois aqui. Deixa eu já pegar. Aí, ó. Tem sempre um bugadinho ali, né? Ah, viado. Porra, já vem a porrada aí. Ela me encheu o saco, caralho. O pichu chato, meu. Fica aí me envolvendo então, vai. Toma. Ih, olha lá. Outra coisa. Eles estão indo atrás agora, hein? Não tá que nem antes não, que eles ficavam lá, paradinho. Agora eles vão, vão atrás. Toma. Toma. Aí, cadê o outro? Tá um arqueiro ali, ó. Esse vai morrer para a besta. Aí, ó. Uma demora para carregar essa porra. E tem outro pé atirando, né? Pronto. Cadê? Cadê você? Vai no escudo também. Toma. Eles entupiram de arqueiro, cara. Tá foda. Aí, cadê? Escondidinho. Eu devia ter trazido, eu devia ter consertado minha máscara de Yogi. Porque aqui, pelo jeito, é uma tribo de Yogi. Vai que tem alguma coisa. Que até agora eu não vi para que serve aquela porcaria de máscara. Deixa eu usar a Mambrose aqui rapidinho. Aí, olha lá. Falei. Nossa! Se tiver arqueiro ali, fodeu. Porque os caras são muito apelão. Será que dá para chegar? Olha aí. Olha aí. Levanta, vai. Levanta. Chama, chama. Ó, bá. Tem um fantasma ali, ó. Vai. Aí, caraca. Tem um monte de aqueira ali, pelo jeito. Corre, 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 corre. Ai, arrombado. Tudo bem. Quero saber como a gente vai pegar aquele grupão ali. Vamos tentar matar os arqueiros com a besta. Daí fica mais fácil. Já são três atirando. Algum já foi. Até quando eles batem no escudo agora eles vão para trás. Eles estão melhorando o sistema de batalha do jogo. Isso está ficando legal. É que eu não vi ainda como está o sistema de PVP porque eu não tive quem atacar. Porque esse server é bem tranquilo. Apesar que tem um pessoal do meu clã que eles estão... Eles entraram em um outro servidor. Um servidor aí que vai ao limite de 40 players. Dificilmente chega a menos de 20 junto ali. Só que o ping ali me prejudica bastante. Então eu entrei uma vez só. Eles ficaram fazendo lá as coisas. E depois eu quero entrar mais aí para ver como funciona. Mas é interessante. Vamos ver. Deve ter mais guerra ali né. Só que dá um certo desânimo né. Construir tudo de novo. Começar do zero. Agora que a gente está tão evoluidinho aqui. Mas esse aqui não tem quem atacar. Porque o pessoal está bem de boa. Eu até estou tentando aí criar algum inimigo para ficar mais interessante. Mas está difícil. Toma. Comi a amombrosa. Aí caralho. O que aconteceu com o cara? O cara se esquivou ali do nada. O cara acertou. Teve fogo amigo ali. Olha a impressão minha. Toma. Os caras só não podem respawnar agora. Se não... Só tem um arqueiro agora? Se for moleza hein. E essa caveira bizarra aí? Porra tá... Tá complicada a mira hein. Eu não me acostumei com a besta ainda. Toma. Chupa seus otários. Vai se foder. Opa. Acabou não. Nossa tá cheio ali ainda. Pelo menos aqui a gente está mais seguro. Tem que sempre ir no arqueiro primeiro. O arqueiro é mais chato. O cara tá lá na casa do cacete. O cara tá atirando. Opa. Morreu. Aí caraca. Olha a minha espada. Eu vim com ela novinha. Já tá toda cagada. Eu trouxe mó pouco aço. Podia ter trazido mais né. Você também. Tá aqui esperta. Opa. Nossa tá vindo não. Vocês doido. Pera. Deixa eu me localizar. Tá vindo dali. Opa. O cara tropeçou ali. Cuidado amigo. Vem cá vem. Cadê? Aqui. Deixa eu me localizar. Não dá tempo. Puta que suíro ali já. Aí. Aí ó. Abugadinho. Nossa só arqueiro hein. Tem que diversificar isso meu filho. Senão fica difícil. Você pô. Você entrar num lugar desse sem escudo não dá. Fica muito na desvantagem. Quebrou ó. Deve ter ido todo meu aço agora. Quer ver? Caraca. Olha. Mais dois. Desculpa interromper a festa. Caralho. Putz. Apaguei a luz. Cadê? Morreu todo mundo? Ah. Tá aqui né. Putz. Quebrei tudo aqui. E agora pra enxergar? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Putz. Bom. Dá pra consertar. Tem nada aqui. Eu esqueci de ir lá embaixo no fantasma né. Ver o que ele vai falar. Pior que se eu descer agora é capaz de encontrar um monte de carinha respawnada. Vamos lá. Vamos continuar. Escudinho. Vem. 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 Ai caralho. Passei. Ficando com fome já. Caralho. Estou chegando a nada. Vem cá. Vem. Vem cá. Tá ali. Pera aí. Deixa eu pegar o loot que eu já vou aí te pegar. Safada. A gente tá anoitecendo. Por isso que tá ficando mais escuro ainda. Ai caraca. Quebrei o bagulho. Nada. Corre. Corre. Tem uma atira aqui. Opa. Um monte ativista. E ai. Quem tá batucando? Matei todo mundo ou caralho? Nada. Ninguém nessa gaiola. Nossa. Tá muito escuro. Caraca. Quando eles respawnarem aqui. Fudeu. E eu vou tomar um... Já sei que eu vou tomar um susto quando essa porra dessa tocha quebrar também. Já se preparem. Tem gente atirando já de novo. Tá filhão. Não vem ficar com fome e sede agora não. Vê vasculhoso lugarzinho aqui. Onde tá vindo aí esse... Quem tá atirando? Putz, deve ser lá de baixo. Ah, fudeu. Vou ter que esperar ficar de dia. Vai embora. Pô, mas não tem mais nada? Ai, caraca. Aqui, ó. Ai. Ô, viado. Faz comigo não. Vocês já se ligaram porque eu não tô fazendo live, né? Porque, meu... Minha cara de susto quando eu tomo susto aqui no jogo... Ia ser muito comédia. Ai, caraca. Tá pensando que eu sou churrasco? Caraca. Vai querer me... Me espetar com essa lança? Pô, não tem nada? Não tem mais nenhuma passagem aqui pra eu ir? Isso... Que tá chato no jogo. Deixa eu aproveitar e comer, vai. Pô, o jogo tem uma ambientação legal. Mas não tomei susto. Ó. Que milagre. É o que eu tava falando. O jogo tem uma ambientação legal. O cenário é mó sinistro. E... Só que tem coisa que não tem nada. Não tem um final ali. Não tem um objetivo. Aí a gente não sabe se é porque o jogo não tá finalizado ou porque não... sei lá. Os caras não fizeram. Não tem. Não existe. E isso fica muito chato. Eu sei que tem muita gente que reclama por causa disso. Porque perde a graça. É... Acho que eles no mínimo deviam colocar, sei lá. Algum item, alguma coisa. Falando, sei lá. Comenzão, sabe? É... Que ainda tá sendo construído. Que vai ter alguma coisa. O pessoal lá voltar. Ou saber, pô. Vai ter alguma coisa legal aqui depois. É... E não tem. Isso eles pecaram. Tem um lugar que eu fui. Que eu vou até trazer no próximo vídeo. Que vai ser sobre cristais. Que eu vou dar uma dica bem bacana. E... É um lugar muito foda. Um negócio mó legal. Que eu achei. Só que não tem nada pra fazer. Eu tentei pra caramba e... Depois procurei na internet. Falei, pô. Não é possível. Tem que ter alguma coisa ali. O negócio é mó interessante e não tem nada. Aí é complicado, né? Bom, vamos lá. Bom, pelo menos eu tô dando XP, né? Daqui a pouco eu pude levar aqui. Vou ficar por aqui. Até clarear. Não tem nada. Ó, de onde tá vindo esses carinha? Será que é do circo ali? O que eu penso que poderia ser, de repente... É usar a máscara de ogre naquele poço ali. Mas é um poço normal. Não é nada de diferente. Vamos dar uma... Olha que cabelinha. Vamos tentar atirar? Só pra brincar, vai. Ai, caraca! Que susto! Ele pega no escuro não, doido. Tá louco? Mas foi embora. Tava tão escuro que nem ele me viu. Eu vim, acho que alguém me falou que dá pra espantar algum bicho com... Olha... Nossa, tá cheia. Quero ver como que eu faço pra ir embora. Dá pra você espantar algum bicho com tocha. Não sei se é aranha ou... Ou... Cobra. Sei lá. E agora? Vou embora ou não vou? Deixa eu pegar esses caras aqui e vou tentar matar os pessoal de baixo com uma besta. do jeito. Ai, minha espada também tá... se deteriorando, né? Ai, caralho! Cadê meu escudo? Cadê meu escudo? Oh, Yogi Priest. Que era um lugar legal também pra pegar lacraio, né? Tem um monte de cara. Esse priest aí é legal pegar. Acho que é mais difícil de encontrar. Tá clareando aqui, ó. Não tem nada ali. O que que é aquilo? A cara do Yogi? Deixa eu comer uma ambrózinha aqui. Tentar destruir aquela porra. Ai, caraca. Nossa. Ai, comi sem querer a ambrózinha. É, eu tenho que manter a ambrózinha longe... O botão da ambrózinha longe do... Dos outros botões, viu? Tem que colocar ela lá no 8. Porque senão, no desespero, eu acabo comendo. Ai, caraca. Já foi. Já foi. Toma. Não foi ainda? Toma você também. Toma. Esqueci que não pode ficar parado. Os caras já respawnaram do outro lado. Toma de novo. Ai, caralho. Errei. Ah, é muito lento a besta. Mas é gostosinha de usar. Não é mais precisa. Parece que ela vai mais longe. Você não precisa... Mirar pra cima. Pra acertar o alto. Se eu deixar dois ali, dá pra ir na espada. Ai, caralho. Deixa eu usar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem. O segredo é manter a distância, ó. Tá vendo? Ai, caralho. Caralho, escudo. Vem, ah. Ah. Toma. Bestado. Vou pegar minha espada. Vou pegar minha espada. Valei. Matar os carinha aqui. Porque eu quero examinar melhor aqui essa parte. E aí, Yogi. Me dá sua... Será que eu viro churrasquinho? Se eu pular aqui? Dá pra quebrar essa porra? Dá pra quebrar pra espada, né? Só se for. Não tem nada aqui. Porra, que bosta, hein? Pensei que ia ter mais um negócio cabuloso. Tá difícil de encontrar um... Um... Um boss legal. Uma... Uma quest que faça sentido. Deixa eu ver ali. O fantasminha... Vai atacar aqui. Spawnaram, né? Seus viadinhos. Não tem nada aqui. Opa. Olha. Serpente. Serpente. Pô, aí. Olha o 7. Opa. Opa. Olha. Opa. Esses milhões de benefícios para resolver você ainda. Você está aqui para mantervante inte transmitir a s specifically da sapação e limpeza por quando você estiver usado da J. Opa. Opa. Olha o espírito. Especiada na pacotão. O que vem do vazio, pode ter um efeito distúrbido no mundo. Nenhuma circunstância, deve-se alimentar o que eles chamam... O Lord of Empty Modes. Seu poder se esforça quando se ameaça do carne de seu tipo. Será? Espera aí... Vamos tentar uma coisa... Ah não... Não brinca que eu não trouxe a... A espadinha. Puta que pariu. Bom, vamos tentar colocar a carne humana normal. Sem ser a carne de Yogi, se não funciona. Calma seus puto! Opa! Onde está vindo isso? Ah... Nem levanta! Nem levanta! Nem levanta! Fica aí! Sentadinha! Será que se eu colocar a carne humana ali no poço funciona alguma coisa? Caramba! Que... Que bosta! Eu devia ter trazido... A faquinha do Yogi lá. A espadinha. Bom... Vamos ver... Largar! E aí? Nada? Caiu lá? Não caiu? Oxe! Calma aí tio! Olha lá! Isso que eu falo aí! Mas e agora? Tem alguma coisa para fazer? Não está habilitado ainda? Porque tem um murinho ali falando, mas e aí? Se eu comer ali... Não leva já! Beleza! Vou tentar comer uma carne ali... Para ver se funciona... De onde os cara estão? Ah... Esse cara está mal longe, caralho! Dá tal carninha, vai! Deixa eu fazer um churrasco... Ou se eu jogar... Pegar o cara e jogar aqui dentro? Será que funciona também? Vamos tentar usar... Nada... Ah... E se eu pegar um aqui? Separar... Separar... E largar... Nada? Grelhadinho, Yogi! Nada? Você está falando de desfeita mesmo? Então eu vou comer... Pronto... Vamos pensar... Tá... Deixa então eu tentar uma coisa... Tentar dar uma paulada em alguém aqui... Vai! Respawna alguém agora! Ali! Vou bater primeiro com a espada... Ah! Duas! Puta merda! Tem que dar uma só então! Não deu certo! Vai lá! Última tentativa, hein! Deixa eu até preparar aqui... Vou tentar jogar o presunto lá no poço... Tentar jogar o presunto lá no poço... Ali! Achei! Um atum! Muito bom você! Vem cá! Vem! Deixa eu tratar que nem a mulher das cavernas agora! Vem! Toma! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Saiu! Solta! 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 Nada, né? Aí! Porra aí! Tá! Você não tá facilitando, meu! Tô te dando comida! Tô te dando um monte de coisa aqui! Não tem nada pra ativar! Daqui a pouco vai escurecer de novo! Né, pessoal! Não... Não vou me jogar aqui não! Vai que eu morro! Mas é isso então! Vamo embora! Porque... O Yogi não foi com a nossa cara! Não tem nada ali do outro lado! Vem embora! Vai! 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 Vem! A gente vai ficando por aqui com esse vídeo! E a gente se vê no próximo, ou não!